Bota no doido, bota no doido, bota no doido Boca tá na vacilação, hein Boca tá na vacilação Deixa girar, deixa girar Qual é, rapaziada? O que vocês acham daquilo ali? Ô, John! Ô, John, não rola, cara! Tá gravando O que vocês acham disso aqui? O John tá aí dentro da água, sério O John tá aí dentro da água. O John tá lá dentro da água E aí E aí Fica a camisa da seca pra você essa Ai, meu Deus do céu Caralho, eu tô tremendo Como é que eu vou filmar essa coisa? Ô, Tion, peraí Vambora! Tion, cuidado! Ai, Tion, caralho! Olha o bocado, olha o bocado Ai, Tion, é o poder, é o poder! Tion, 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 Tion! Tion, 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 Tion! Olha o bocado! Ai! Ué, eu tô gritando na boca! Eles caíram! Ai, ai! Tion! Ai, não! Não, não, não! Tu tacou! Caralho, vai! Fogar o cara! Tu tacou! Caralho! Ô, moleque! Tion, 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 Tion! Tá de bolete? Tá de bolete, boca! Tá de bolete! Ei, sobe aí no negócio aí! Vai, vai! Vai, acerona! 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 Pula aí, acerona! Pula aí! Pula na boa! Pula aí! Pula aí! Pula na boa! Pula na boca! Vai! Pula na boa! Pula na boa! Vai, vai! Ó o supor! Não manda, mas não, não manda, não! Não manda, mas não, perfeito! Vamos, segura aí! Tá fudido por... Pula na boa! Pula na boa! É que eles caíram de casa! O óculos, ele deu óculos, menina Boca agarrou no garoto E não queria soltar nem mesmo